Oi, Calvin! Oi, Dave. Que bom que eu te encontrei. Eu quero te dar uma coisa. Sério? E tem espaço pra bolso nisso aí? Toma. E o que é? Uma chave da nossa casa. Eu quero que fique com você. E eu nos declaro vizinhos. Não, cara. Valeu. Como assim, valeu? Não preciso da chave da sua casa. E se tiver uma emergência ou se quiser pegar alguma coisa e não estivermos em casa ou se for o meu aniversário e quiser fazer uma festa surpresa. Não vou fazer uma festa surpresa pra você. É exatamente o que uma pessoa que faria uma festa surpresa diria. Olha, Dave, eu não sei como era lá de onde veio. Ai, é lindo. Quer dizer, árvores assumi de vista e até... Tá, escuta. Não, não, não é disso que eu tô falando. Por aqui, não damos as chaves pra quem acabamos de conhecer. E por que não? Simples. As pessoas são terríveis. Não são, não. As pessoas são ótimas. Devia dar elas o benefício da dúvida. E eu dou. Duvido delas todo dia. Tá bom. Olha só. Fica com a chave, tá? Tá bom. Vai me deixar ler o meu jornal em paz se eu pegar? É claro que sim. Então pronto. Tá certo. A gente se fala. Até mais. Ah, e só mais uma coisa? Dave, a gente combinou. É. Eu tava pensando aqui, se não tem uma coisa que você queira me dar, né? Sim. Um conselho. Para de correr pelo bairro de Chotinho. A Boa Desenhança. Episódio Bem-vindos à Chave Extra. Eu pensei que fossem ao parque. Não, tá meio quente lá fora. E a gente decidiu ficar por aqui. O papai disse que não quer ir lá fora porque o senhor Calvin não deu uma chave pra ele. Corvair, você violou o sigilo entre pai e filho. Corvair, você violou o sigilo entre pai e filho.